Eu tenho um livro de Tito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso, pois é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que rei de proibir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Obrigado.